Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimari, comigo João Francisco e galera, estou aqui novamente no meu Lecheba, o Sherry Face Apresentou mais um problema galera, trazendo mais um probleminha aqui no meu carro, que desde quando eu comprei ele, o canal aqui só estou trazendo vídeo que cada dia é uma coisa diferente Galera, e o problema de hoje, que ele apresentou, que eu vou mostrar para vocês, não é só para esse carro não, porque eu vou falar, serve para qualquer carro, qualquer modelo, qualquer ano Preste bem atenção que esse vídeo está a dica valiosa, o meu Sherry aqui, o meu Lechebinha, ele começou da falha de aceleração galera O mecânico aqui, eu não levo meu carro mais, é porque aqui na minha cidade, a primeira coisa que eles falam é que o carro é ruim de trabalhar, é difícil de peça Eu não gosto quando fala isso, que é mentira, eu consigo todas as peças na internet, tem vários vídeos aí que a galera está acompanhando, quem está no meu canal sabe E eu fiz uma pesquisa e descobri que o defeito estava no sensor do freio, galera, o sensor é esse que tem dupla função Então foi ali naquele sensorzinho do freio que deu problema, o sensor estragou, estava dando comando errado para o módulo E o módulo entendia que eu estava querendo frear, sendo que eu estava acelerando, então o carro perdia a força até chegar a morrer O sintoma desse problema aí, desse sensor, é muito parecido com o DBI, com injeção, com velas Então é muito parecido galera, muito mesmo, entendeu? Se a pessoa não tiver conhecimento do carro, não conhecer o carro, não conhecer as peças, é lubridiado, tá? Come mosca, tá galera? Então já comprei a peça, chegou aqui ó, fiz a compra pela internet, mercado livre Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês a peça e vou mostrar ali no carro, a peça aqui ó, olha o tamanzinho da caixa Tá aqui ó, beleza? Essa aqui é a marca E só isso galera ó, o que tem a ver o freio, né? Com o acelerador Essa aqui é a peça, vou mostrar para vocês Talvez em outros carros ela é diferente, mas a função é a mesma, tá? Talvez eu mudei para outros carros aí, é diferente Mas o do meu é essa pecinha aqui ó E eu vou mostrar para vocês onde que ela fica aqui no carro E vou fazer a troca e vai acabar o problema Super simples de tirar ó, é só arroscar lá, colocar o engate aqui, fazer o ajuste Que isso aqui é onde que aciona Quando o freio está solto, isso aqui fica apertado Quando você aciona o freio, isso aqui folga É aonde que vai dar o comando lá para o modo Que ajuda o carro a desacelerar, economizar mais combustível E todo um processo aqui, ela deu defeito Estava dando sinal errado no modo E o carro apresentou aquele defeito horrível e perigoso Bah, deixa eu mostrar a peça Não vai dar para gravar trocando, tá? Mas vou mostrar a peça e ela é super simples de trocar Galera, ó, é difícil aqui o acesso Tem que deitar debaixo do banco Eu vou mostrar aqui para vocês, hein Não tem, não tem luz aqui Aqui ó, é bem aqui galera, ó Cadê minha mão? Cadê, 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 cadê? Aqui ó, aqui galera, ó Dei foco aqui na peça A peça é essa aqui ó, justamente aqui ó Quando eu piso no pedaço do freio, ó lá Ela aciona e aciona a peça Eu esqueci de trazer uma lanterna Porque eu achei que a lanterna da câmera ia funcionar Tá ali ó, é difícil mesmo Tô bem deitado aqui debaixo Tem que ser por baixo Vou retirar ela aqui ó Não dá foco não gente Aqui você pode ver que é o É o eixo do volante, ó Esse aqui onde eu tô pegando aqui agora É o eixo do volante Esse aqui ó Vou colocar um pouco mais pra cá Esse aqui é o pedal de freio Onde que eu tô passando a mão aqui agora E a peça fica bem ali cavalada com ele Bem nesse apertadinho aqui Então deixa eu retirar aqui Não vai dar pra gravar E tirando Mas eu vou retirar Mostrar ela E depois Colocar de novo E terminar o vídeo pra vocês Aí galera Tá aqui ó A peça nova Né? Que eu comprei e acabou de chegar E tá aqui a peça velha Eu vou Vou abrir aqui ó Pra mostrar pra vocês por dentro Tá vendo? Ela tem Esse pino aqui ó É ele que vai Fazer a função De quando você aperta Acender o freio lá atrás Acender a luz de freio pra indicar Que o motorista tá freando Tá parando Lá dentro Tem o outro sensor Tem as outras peças Que Vai fazer o comando De Jogar Jogar impulso eletromagnético Lá pro modo Indicando que você tá freando Né? Indicando que o motorista aí Tá querendo parar o carro Aí então o carro vai fazer toda uma leitura Vai desacelerar É Vai cortar um pouco de gasolina Vai mudar a rotação Vai fazer uma série de coisas É São raras pessoas Tá? São raros mecânicos São raras pessoas Que identifica esse problema no carro É Questão de perca de força Perca de aceleração Dá um diagnóstico preciso É Não é generalizando Mas Quem sabe É Que é esse problema aqui nessa peça Fala que é outro problema Fala que é mais problema aí Pra ganhar cliente, né? Pra deixar Fidelizar cliente na oficina É E eu acredito assim Eu atirei a peça É Tá sem ela Enquanto não chegou Tava rodando sem a peça O carro ficou Normal Né? Eu acredito assim Se tá no freio Porque Não pode andar sem ela Porque Arrancada aqui Quando eu piso aqui No pedal do freio Galera A luz de lá atrás Não acende É risco, né? De causar acidente Porque o condutor de trás Não vai perceber Né? Que já tá acostumado Quando acende As estopas lá A lanterna traseira lá É porque o carro da frente Tá parando E aqui tá desligado Então é obrigado a colocar Então aqui é obrigado a colocar Essa peça Por conta da luz lá de trás Esse sensorzinho Podia ser separado Mas não vem Vem junto com essa pecinha Por causa disso mesmo Que não pode ficar sem ela Tá aí, ó Não foi DBI Muita gente falou Que era o DBI Que já tava com defeito Ou o corpo de borboleta Que a galera Costuma chamar aí Muitos falaram Que era vela Outros falaram Que era injeção Mas não acendeu Nada no painel E simplesmente Foi essa pecinha aqui, ó R$60,00 com frete E o carro Tava do jeito Danado Foi numa viagem Que eu fiz Fiquei tão assim Nervoso, preocupado Que nem Pensei em gravar E mostrar a situação Do carro Como que tava Pra enterar nesse vídeo aqui Então deixa eu colocar ali Né É super rápido Só parafusar isso aqui, ó Na medida certa Onde que o pedal Aperta isso aqui Quando ele tiver Sem estar com o pé nele E colocar O cachimbo aqui E acabou Já tá Já tá de boa Beleza? Deixa eu terminar aqui Colocar E encerrar o vídeo Aí galera Mais um problema aqui no carro Resolvido Aí tá ligado Liguei ele Tá de boa Deu até uma mudança Bem leve aqui Na rotação dele Agora sim Tá funcionando A lâmpada lá atrás Que não estava É Que nem eu falei No início desse vídeo Este problema Não é só pro meu carro, tá? Não é só pro meu lexepinha aqui, não É este problema Essa peça É Verifique o seu carro aí Quando estiver engasgando Quando estiver dando fase Quando estiver acelerando Antes de levar mecânica Antes de fazer Acusar o DBI Ou vela Algo assim Do sistema de injeção Olha Verifica O sensor de freio, tá? Ele Dupla função A primeira função É acender a luz lá atrás Essa aí Ele continua acendendo Não estragou Então Se for por esse aí Eu achava que o sensor Estava bom Porque ele continua acendendo A luz de freio E a outra função É regular aí O acelerador A Regular aí A lenta Regular um montão de coisa No carro Em questão aí Do funcionamento do motor Tá aí Resolvido Então foi isso Meu problema aqui Resolvido Para que sonhe a dica Para a galera Que é universal Todos os carros Que tiver esse sensor No freio De dupla função É só pesquisar E tá de boa Vai economizar Muito com essa dica Vai economizar muito Tá acabando Que eu já tô ficando Especializado no meu carro Estou virando Mecânica Do meu próprio carro Que a gente Acaba fazendo pesquisa Pesquisando E mais pesquisa Estuda Lê E acaba aprendendo Galera Assim mesmo Então ó Gostou do vídeo Deixa aquele like Você que tem um face E um sharing Pode ser o Cielo O Kekê É Deixa os comentários aí E se inscreva no canal Galera Tá vendo Nos meus vídeos Pode ser esse Pode ser qualquer outro vídeo Ajude aí o canal Ajuda a gente A subir aí A bater a meta E eu vou ficando Por aqui nesse vídeo Tá aí Espero que tenha gostado Então espero ver vocês No próximo vídeo Que eu acredito Que seja um vídeo Do Lechebim Aqui também Então tchau tchau Obrigado galera Não esqueça do like E aí Tchau, tchau.